Manhãs de céu azul e frio, tardes quentes e com baixa umidade do ar. E às noites, vem acompanhadas de queda na temperatura e vento. Assim tem sido a maioria dos dias de inverno em Juiz de Fora. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, há 64 dias não chove em Juiz de Fora. A última chuva registrada aqui na cidade foi no dia 26 de maio. E o tempo seco deve continuar não só em Juiz de Fora, mas em toda a região. Mas sexta-feira à tarde, próxima sexta, há o avanço, a aproximação de uma nova frente fria. Mas tudo indica que a atuação desse bloqueio deve novamente deslocar essa frente fria para o Atlântico, trazendo alguma coisa de nebulosidade na sexta-tarde, ao longo do sábado, mas dificilmente trará chuva. Se chover, deve chover muito pontual e isoladamente, algo com baixa significância. Além de Juiz de Fora, que está há mais de dois meses sem chover, Viçosa não vê chuva há 84 dias, Barbacena há 49 e Muriaé há 47 dias. O inverno nosso é essencialmente um inverno seco. Nós estamos, do ponto de vista hidrológico, nós temos um regime de chuvas que inicia em outubro, termina em março e, de abril até setembro, predomina o período seco. Um período com menos chuvas. Então, nessa época do ano, é realmente uma época que chove menos. Porém, nós estamos já há algum tempo, mais ou menos uns 60 dias, sob domínio de um sistema atmosférico que pode se caracterizar como um bloqueio atmosférico. Esse bloqueio atmosférico, literalmente, desloca as frentes frias que avançariam nessa época do ano, desloca para o Atlântico, impedindo aquela pouca chuva que deveria ocorrer em torno de uns 15, 20 milímetros, eventualmente, no mês, impedindo que essas chuvas ocorram aqui na nossa região. E o tempo seco chama a atenção para outro fator, o aumento das doenças respiratórias. De 1º de maio a 27 de julho deste ano, a Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora registrou 703 ocorrências de internações para tratamento de doenças respiratórias. Esse otorrino-laringologista explica os motivos desse aumento de casos. Então, os resfriados, as sinusites aumentam nessa época do ano. E também os quadros de via aérea inferior. Então, as bronquites, as sarqueites e as pneumonia também são mais frequentes. Também as doenças de via aérea antigas, por exemplo, as rinites, as asmas, elas também são, acontecem maior exacerbação dessas doenças. Os públicos mais afetados são os idosos e as crianças. As crianças e os idosos são os que têm maior risco dessa piora desses quadros. São o público que a gente tem que tomar maior cuidado, que eles são mais vulneráveis. O médico reforça os cuidados que devemos redobrar com a saúde no período de estiagem. Maior hidratação, fazer uma ingestão maior de alimentos ricos em líquido, como verduras e legumes. Também tomar cuidado com a hidratação nasal. E aquelas pessoas que têm maior irritação da via aérea, podem usar um humidificador, principalmente à noite, na hora de deitar. Utilização também de nebulizadores, que é bem comum nas crianças. Vamos reforçar também os cuidados com a automedicação. Sempre procurar a orientação médica. Sim. Você fazer a lavagem com soro, utilização de soro fisiológico sem medicação, isso não tem nenhum risco. Agora, a utilização de medicações por conta própria, principalmente o uso de corticoides, antibióticos, sem prescrição, podem acarretar risco. Então, sempre procure o seu médico se você estiver sofrendo com a sua via aérea.